Fala pra cá, Lion e Bermen! Ei família, junta mais aí, junta mais aí pra pro resto. Vem lá pra cá, ó. Vai na meia volta aqui, ó. Passa ele aqui, ó. Beto, fala pra cá, o TH e o Catezito! Vamos que vamos aí. Vou pôr só pra um beto. Quem estiver achando ruim, volta pra dois minutos. Vamos aí, família. Depois a gente vai reclamar de edição semanal que é pouco sorteio, não. Mas ruim foi tudo sorteio hoje. Lion no ataque, Catezito e TH na resposta. E o que vocês querem ver? Aê família, boa noite, batalha a Dona Rosa! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tão 5 milhões de pessoas aqui, mano. O geral tá a mão pra cima. Vou puxar o grito, demorou? Cê tá na guerra, cê tem pressa, usa rima pra tirar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! E a floresta de concreto é o necessário pra caçar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! Viver o ouço! Oh! 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 E mata ele, carai! Mata ele, carai! Vai! Vai na roda, carai! Oh! 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 No meio da caça eu vou ter que acabar com hiena. Eu sou solução, sanção. A sua questão que isso é problema. Sabe muito bem que eu sou colosso. Você é elefante e hoje na situação tá puro osso. Mas tipo hiena eu faço verso eu tô desenvolvendo. Eu dou risada de você até quando tá perdendo. Sabe qual que é o problema? É sem problema. Porque os vermes e os leão de fim tem os negros ecossistema. E vive ecossistema e não tão nesse patamar. Você consegue entender nosso nome no outdoor. Você pode ser a hiena da risada primeiro. Mas na selva de confeto puxa o último que é melhor. Falou de hiena de colosso eu não deixo pra depois. Colosso eu derrubo desde a época do play 2. Você é um colosso agora essa é a queda. Mas hiena cê não sobrevive a sabana de pedra. É blindado ou colossal por isso cê paia. A tropa dos garfiteiros acostumada a pular muralha. Então esse é o alarme. Lermes e leões do mesmo sistema. Corajosos e covardes. Corajosos e covardes já sabemos a diferença. Que o covarde é na frente cê não teve a crença. Hoje cê já perdeu faço verso que é top. Hoje cê já perdeu porque não tem meu nível drop. Nós não perdemos ainda a batalha não acabou. E cê percebe que toda vez que eu rimo eu faço de praxe. Como assim nós sobrevivemos a selva de concreto. Mas tinha pedra e usamos a pedra pra batelagem. Pra batelagem mas ele queria pular o muro. Deu pra ver que no argumento você não é obscuro. É muito fácil você querer vir falar um monte. Em vez de pular muro porque não ajuda a construir ponte. Uou! Faz barulho e peixe o primeiro. Uou! Jurados em três, dois, um. Brenner. Lá é um a zero certo? Aí tem h e é capezito. Nada está perdido certo? Por que? Tudo que vai. Volta! Por que? Tudo que vai. Volta! Volta com as duas mãos lá para cima então. Ei família a gente está aqui levanta a mão. Os pessoal da conversa que se foda. Vamos pra cima. Vamos embora. Geral, geral, geral. Aí já que o bagulho é só na caixinha, só na voz. Dá pra dar uma brincada certo? Apesar de me matar esse cara no grind. É. 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 É grande. Geral vamos pra cima família. Vamos aí. Vamos aí. Vamos aí. Ei. Matem esse cara no grind. Uou! 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 Oh! Bermuda camisa com o ois, tampado na meia o titanó Rolex . O que? Bermuda camisa com o ois, tampado na meia o titanó Rolex . Bermuda camisa com o ois, tampado na meia o titanó Rolex . O que? Bermuda camisa com o ois, tampado na meia o titanó Rolex . É o que? O que? Mata esse cara no grind. Vai gente. Vai gente. Pode! Bola cara caras! Vai gente falar que o cara é medroso na minha frente, hoje você está fodido. Você é o corajoso, se não existe medo a coragem não tinha sentido. É muito fácil você falar de grafiteiro, eu faço assim Você é mais bapho, eu sou o mais sujo Que louco se acha que você vai ganhar de mim Grafite no tilt, acho que você vai ter que gritar Hashtag Holly Schult, até porque eu pernei grafiteiro Eu sou pichinha, é tendo um apetite Mas já tá tudo bem, essa treta Eu vou ganhar de panty ou caneta Veja todas minhas cores, eu sou poeta Minha cor favorita é preta É preta, você perde, toca nuleta Hoje você é moleque, você já perdeu Por isso que arrumou uma treta Você é tipo grafite, faço verso que é bom, não é rude Até porque no cachorro eu sou um bipói Porque eu vou dançar somente o power blue Mas você não fez um passo bom O Brenner grafiteiro fichou no mural Você consegue entender que nós somos verdades Sem faltas em vasos de trás Essa aqui é a parada, meu mano Sabe que eu sou kamikaze, não quero ganhar de você A vitória é pro rap, você só não faz Um monte de nada com nada, não tem provisada Porque grafiteiro não é fichador Aprenda a cultura que você faz parte Porque MC não é rimador Então você tá ligado, é quatro elementos E é quatro momentos que eu passo por cima Jão, tem que entender, não atravessa Meu bicho não fala, não atravessa rima Quantos grafite que existe daí Apelidei de Muro Lamentações Mas eu coloquei toda a minha verdade E virou o Muro das Canções E depois dessa vida Eu acabei com todas as ilusões Veja minha cacofonia dentro da sua mente Eu chamei de Muro dos Refrões Cê não rima nada por isso Eu vou ter que tirar pedra de agofalutim Por isso que aqui cê é ruim Sabe qual que é o problema assim Hoje você perde agora, rima revigora E aqui eu não tô louco Você usa pedra pra batelagem E eu tô usando pedra pra acender fogo Grafite não é bicho Você foi esperto, talvez fosse a gás Grafite é o punch, eu aceito por eles O rap é sujo e representa bem mais Essa aqui é a parada, meu mano Cê sabe que nós é a voz Nós é o pitch que eles não aceitam Que é sujo e representa a nós Terceiro Aê, faz barulho pra essa batalha na rosa Um Pera aí, eu não vi o outro Terceiro round na casa Sete familiar Faz barulho pra quem é terceiro round Quem não quer faz barulho também Que isso, cara Aê, eu vou tomar geral, cara Sem maldade, aê, sem maldade Todo mundo fala de batalha na grávida Que tá com saudade de antigamente Hoje tá igual 2021 Ninguém tá gritando nessa porra Vai tomar no cu Levanta a mão aí, caralho Vai se foder Só uma porra do beat Tem mais ainda Não vai sair mais Porra Caralho, vai sair não Caralho, vai sair não Ele vai selecionar o prêmio Ele vai selecionar o prêmio O TH do outro lado do prêmio Ele deu o chubilho ali, ó Já sentou o verbo, mano O japonês de real type de beat Joga as duas mãos pra cima, cara Já foi em vidril Vai, Billy, gosta mais verdade Chupa a loada Chupa a loada Chupa a loada Joga as duas mãos pra cima, caralho Meu Deus, faz o Timar Togo Vamos acordar, hein Joga as duas mãos Quero ver geral, demorou? Demorou 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 E o céu tem que tá escuro pra estrela poder brilhar Vai matar ou vai morrer Vem morrer ou vai matar Vem morrer ou vai matar Vem morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vem geral e vem 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 É pegada Não tô interessado em fazer propaganda Só rima Que aqui se propaga Se preciso aqui não se apaga Porque não joga no modo high Enquanto eu faço rima Me sinto suética Que é tudo pela arte É Realmente cê se sente suética É tudo pela arte A diferença cê não desanda Cê faz propaganda Eu chego aqui que eu exalo verdade Eu não faço propaganda Eu não faço promessa Porque eu sou hip-hop Você não tinha falado sobre dança Quando eu rimo isso daqui vira um flash mob Não, não vira nada Cê já percebeu quando tô com repinte Eu que não faço propaganda No off cê pede pra voltar no 15 Quem sabe sabe quem foi a referência Eu tô mandando toda minha fluência Você consegue entender que eu sou diferente Do chuveiro de sempre a mesma resistência Cusão, você tá ligado Meu volo não vale cinquenta reais Meu voto não vale cinquenta reais Na escola aprendi Meu chufado faz muito mais Meu sufragio tá valendo Eu tô desenvolvendo Porque aqui eu faço um é bloco por bloco Aprendi que político nenhum merece o meu voto Mano, político não merece o seu voto Mas cê tem que votar É uma coisa que é necessário Pro futuro do seu país cê mudar Você falou uma coisa que eu não acho é verdade Porque cê não teve colhões Seu voto não vale cinquenta reais Só que vale o futuro de milhões Vale o futuro de milhões Mas cê não tá entendendo Que eu tô desenvolvendo Meu futuro não tá na mão de uma treca Se eles tão é mesmo em se vendendo Eu sei que eu tinha que votar Exercer o direito Porque agora cê manda mal A esquerda é igual a direita Ambução genocida Para de lavagem cerebral Essa aqui é a parada Cê já percebeu Que passamos sufoco Nós somos o povo Nós temos poder Nós não decidimos Quem que fica no topo Essa aqui é a parada Meu mano Cê tá ligado Se cê é comum Se você abre mão do direito Que tem de votar Quem vai ficar no topo é qualquer um Igual o Insta Tendo aqui nesse momento Até porque o Ricardo Nuno está no poder Cê não tá entendendo É lamento Eu sei que o direito Quem tem é nóis Eu já vou te explicar Porque agora cê não foi veloz Peguem suas tochas e seus arpas Porque sempre na rua emicida Sempre foi nóis por nóis Roubou 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 Então é isso Fechou a pessoa fechando Daquele jeito Mas tava de palmazete Show Durado com 3 2 1 Lion e Brenner Passando para a próxima fase Barulho pro TH e pro KPD Ficaram